Oh, minha louca paixão, vem pegar na minha mão Coisinha do coração, pra ter saudade, pra ter Oh, minha louca paixão, vem pegar na minha mão Coisinha do coração, pode cantar Você dançar, pode cantar Você dançar, fazer ao imenso, valer o desejo Eu quero ouvir a voz de muita exatação E ter o seu abraço, me der teu coração Você dançar, fazer ao imenso, valer o desejo Me dê o seu abraço, me der teu coração Eu quero simplesmente ser o meu amor Vem, 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 vem Alex, seja onde for Seja onde for Eu quero ouvir a voz de muita exatação E ter o seu abraço, me der teu coração Eu quero simplesmente ser o teu amor O que quem fala é o desejo Eu quero ouvir a voz que canta essa canção Me dê um teu abraço, me dê teu coração Porque eu simplesmente sei o teu amor Eu te dou a voz 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 Seja amor de tudo E tá o Enharé, 279 Patrôs!